salve salve galera salve salve montanha dos trincas aqui galera passando para te fazer um convite aí você que não é inscrito galera inscreva no canal aí ajuda o montanha a bater os mil inscritos aí para me fazer um trabalhozinho de live aí para poder explicar mais na prática para vocês aí meus trabalhos aqui falou galera para você que é inscrito muito obrigado aí para você que sempre me dá essa moral aí falou galera teve um inscrito que perguntou poxa montanha tem como você mostrar para a gente aí como é que você monta a sua gaiola das fêmeas época de choca então galera espero que esteja dando para vocês ver legal aqui aqui não tem agrotóxico aqui é tudo simples mesmo aqui esse meu mini criatório que eu tiro meus filhotes aqui entendeu eu tô eu tô expandindo lá para outro cômodo lá no estúdio lá vou vou pegar um pedaço lá tá me entendendo então galera tá vendo aqui ó primeiramente ver se eu consigo mostrar para vocês tá vendo o trinca-ferro lá em cima onde eles estão comendo lá ó ele tá comendo na grade da gaiola lá vou explicar para vocês depois o porquê estão comendo na grade da a gaiola lá tá entendendo aqui ó vamos aqui hoje aqui aqui ó hoje eu vamos vamos selecionar aqui alcione aqui para mostrar para vocês tá vendo essa aqui alcione então galera outra coisa primeiro de tudo galera primeiro de tudo a sua fêmea ela tem que morar aonde ela vai chocar ela tem que fazer o prego a montanha mas eu não posso tirar ela para nada não você pode tirar para tomar um banho de sol para limpar mas quando retornar a gaiola retorna a gaiola para o lugar dela falou galera isso é muito importante também outra coisa também poxa montanha qual o tamanho ideal da minha gaiola para poder tirar minha choca galera eu costumo falar o seguinte você se vira com que você tem tá me entendendo eu costumo tirar minha chocas aqui em gaiola de 70 centímetros varia de 70 centímetros a um metro a um metro e dez a 90 centímetros a 80 desde o momento que ela seja uma voadora eu gosto de botar ela de ferro entendeu e ela tem espaço desde o momento que ela tenha no mínimo aí no mínimo 40 centímetros de altura que é o ideal para ele poder acoplar ela tá vendo aqui ó essa aqui eu vou mostrar para vocês aqui é alice vem cá filha isso tá vendo aqui ó isso aqui é alice eu tô acoplando vai fazer cinco meses filha aqui ó da maria bonita que tá na muda e junto com candeia tá me entendendo né alice tô introduzindo ela aqui no meio das matrizes aqui ó a gaiola dela é de 70 centímetros então galera vamos lá no que interessa tá vendo aqui ó eu costumo por montanha onde você coloca o costuma colocar o ninho das suas das suas fêmeas eu costumo colocar o ninho das fêmeas do meio para cima nunca do meio para baixo e outra coisa muitas das vezes a galera bota lá lá na ponta da parede lá o que acontece vai ficar mais mais escondido não não é que vai ficar mais escondido automaticamente você colocando lá para quando você for mexer o que acontece vai ter dificuldade eu costumo colocar aqui ó tá entendendo daqui de perto do parte da da portinha aqui do da sua sua criadeira porque tá vendo aqui ó deixa eu tirar aqui ó galera aqui é na prática que eu mostro aqui ó o ninho tá ali também fica mais fácil de você pegar meter a mão para fazer uma ovoscopia para poder anilhar o filhote tá me entendendo melhor do que você pegar vem aqui ó meter a mão para ficar tentando alcançar o ninho você acaba estressando a sua fêmea aí tá me entendendo tá vendo aqui ó eu costumo colocar espero que esteja bom para vocês aí galera eu costumo colocar tá vendo lá um puleiro subindo descendo tá me entendendo um puleiro subindo e descendo ali fino um puleiro de goiaba de galho fininho entendeu porque aqui ó ali é o grosso ela fica em pé aqui ela pega e prende o pé aqui e fica mais fácil de ela pegar e pular em cima do ninho e sacudir os filhotes vim para ver que está comendo outra coisa aqui também galera outra coisa aqui também ó o pulo do gato aqui não é segredo é o pulo do gato aqui às vezes pô montanha eu tenho uma fêmea lá que ela tá pedindo gala demais gala verdadeira e o meu trinca não vai galar ela porque tá vendo ali ó ó olha onde tem um puleiro tem um puleiro próximo a porta aqui próximo a porta aqui automaticamente bota a minha gaiola aqui ele vai querer galar ela aqui em cima só que ela tá fazendo a gala aqui ele vai ficar com medo de passar por ela automaticamente quando tá em processo de pedir gala eu venho aqui ó espero espero que tenha dando para vocês verem aí galera falou aí eu venho aqui ó coloco esse puleiro aqui no meio da gaiola e pronto o que acontece e automaticamente tira aquele ali isso quando a tira pedindo gala mesmo que acontece ela vai pedir eu abro ali ela vai ver ela vai pedir ou a gala aqui ou vai pedir a gala ali em cima aí vai dar ele vai sem medo subir vai vir aqui vai subir e pegar ela aqui ou pegar ela do outro lado entendeu galera deixa eu tirar aqui rapidinho aqui pera Alcione isso aqui é um demonstrativo aqui rapidinho falou entendeu galera eu costumo aqui colocar ó também ó aqui ó palha de coco a qual a raiz que você coloca eu coloco palha de coco galera esses coco mesmo que você pega para beber água mesmo entendeu tu pega tua massa ele todinho ó bota no sol para secar e depois você vai descascando ele ó tá me entendendo vai sair isso aqui ó isso é mole também entendeu isso aqui é um protetor de ninho compro na loja de 99 mesmo loja de utensílio tem gente que bota essa parte aqui para dentro eu já costumo colocar essa parte aqui para dentro para dar uma sensação de mais mais de mato para ela entendeu tá vendo aqui ó então galera não tem erro nenhum a mesma coisa que eu faço de um lado eu faço do outro e essas fêmeas que estão no meio aqui ó essas fêmeas que estão no meio eu escolho eu escolho um lado e coloco ninho delas entendeu a montanha mas estão todas se vendo cara porque que estão todas se vendo galera eu faço também um processo aqui conforme tem algumas que estão descansando descansando pós ninhada e descansando de de muda eu deixo elas se vendo tá vendo lá ó quer dizer isso daí é eu consigo diminuir o risco de o risco de estresse total da fêmea entendeu tanto é que quando elas começam a colocar começa a chocar não tem estresse de e está se estressando com a fêmea tem que afastar uma fêmea da outra os machos fica lá em cima cantando e elas chocam tranquilo galera às vezes está chocando ali a maria bonita bete carvalho aqui e eu faço meu samba aqui que eu sou músico também elas nem se estressam também entendendo outra tenta fazer aqui para vocês aqui ó achitaram tá vendo achitar já tá tampada porque ela tá chocando show show só tentar aqui galera me aproximar aqui para mim não deixar abandonar o link que ela é uma filhote de três anos ela ainda tem uma algumas manias ainda tá entendendo aqui ó ela ó como é que ela olha que ela vai querer voar na minha mão aqui ó ó tá vendo aqui mais ou menos aqui ó ó como eu não posso perder não aqui a mesma coisa também ó deixa eu ver aqui ó ó ó tá vendo aqui ó ó ó vou botar aqui que ela tá meio coisa ali que ela tá chocando aqui entendeu eu não posso perder não a saninhada dela aqui não a mesma coisa também galera aqui não tem agrotóxico nenhum tá me entendendo e já ela achou ela foi lá ver viu se eu peguei aí ela choca que tranquilo os bichos as aves fica cantando e e ela fica tranquila tá me entendendo aqui galera ó lá embaixo lá tá a tá mimosa lá fazendo um processo de emagrecimento tá me entendendo galera se depender do montanha aqui você vai tirar o seu filhote vai tirar conto se você quiser eu toço para que você tira os filhotes eu já tentei galera fazer aquela coisa muito perfeitinha mas aquele perfeito aquele perfeito que eu eu perdi meus filhotes poxa então hoje eu sou muito natural aqui é o meu mini criatório onde eu tiro meus filhotes a co a emoção melhor que tem as vezes tem quatro nunca ficou todas as fêmeas tirando choca não nunca ficou mas as vezes fica quatro cinco aí ó por cada uma aí com seus ovos isso é muito gratificante para nós criadores entendeu galera se você gostou desse vídeo aí ó compartilha aí se você já sabe desse vídeo beleza entendeu passa para para frente passa para os seus amigos se você não é inscrito se inscreva no canal e ajudar o montanha a bater os os mil inscritos aí para poder fazer um trabalho mais ainda é mais ainda natural para vocês tentando mostrar na prática que falta pouco mas eu vou conseguir aí tá vendo lá os machos estão lá em cima lá ó hoje eu servi machixe fonte de sais minerais muita vitamina tô servindo machixe até para as fêmeas também e eles estão comendo lá que daqui a pouco eu vou botar ele na gola de passeio que amanhã é dia de torneio galera essa montanha dos trincas a outra coisa que tá vendo lá e mostrar para vocês ó tá vendo que elas vão na grade da gaiola para comer aqui ó tá vendo aqui ó mostrar aqui ó tá vendo aqui ó eu nunca coloco galera eu nunca coloco frutas legumes é no caso próximo ao puleiro porque isso aí condiciona é vai deixar sua fêmea condicionada só ficar no puleiro comendo então coloca aqui ó automaticamente ela vem agarra aqui como de cabeça para baixo de cabeça para cima tá vendo todas elas são assim ó tá me entendendo da minhas fêmeas e tal tá me entendendo tanto tanto é fruta legumes eu sempre coloco ali para exercitar a sua fêmea então galera tá vendo aí se eu montando os trincas outra coisa também galera mais importante ainda a montanha o vídeo ficou muito longo galera eu sempre costumo falar o seguinte se você tá interessado em aprender alguma coisa se você tá querendo pegar alguma coisa você vai ver seu vídeo até o fim isso aí eu acho que é um pedido de todos os youtubers entendeu porque pô eu sigo eu sigo eu fulano mas o fulano do vídeo dele é muito longo eu não 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 sigo mais galera se você é interessado ver às vezes tem lá no final ou no meio tem alguma coisinha que você perde o vídeo todo entendeu então tá aí montando os trincas compartilha essa ideia aí falou para quem me conhece aí sabe que eu respondo todo mundo aí deixa sua pergunta aí eu tô respondendo a galera quando quando poder aí falou um abraço aí espero que a imagem esteja em boa para vocês aí fui E aí e aí